O lançamento do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite no Espírito Santo aconteceu numa cerimônia no Palácio Chieta. Produtores de leite de norte a sul do estado estiveram presentes para saber das novidades. O governador Renato Casagrande e o vice Ricardo Ferraço participaram do lançamento. De acordo com o secretário estadual de agricultura, o incentivo se faz necessário devido às perdas significativas dos últimos anos no setor leiteiro. A pecuária leiteira aqui no Espírito Santo não se recuperou desde a seca que aconteceu no final de 2014 e permaneceu até 2016 ou 2017. Portanto, nós precisamos avançar em tecnologia com padrão genético, com assistência técnica para melhorar a produção de leite por vaca, não necessariamente aumentar o plantel, para que a gente tenha os custos de produção por unidade produzida de leite mais baixo e viabilize, tanto para os produtores, uma renda mínima, quanto a gente reduz essa ociosidade que é um potencial que nós temos aqui no Espírito Santo, que é essa ociosidade da indústria. Na ocasião, foi assinado o edital de licitação para aquisição de 7.500 doses de sêmen. A ideia é trabalhar em cima do melhoramento genético do rebanho leiteiro capixaba. No primeiro momento, a recomendação é a alimentação animal. No segundo momento, a gente já pode entrar com um produtor que esteja fazendo um bom manejo da alimentação com inseminação artificial, que são esses botijões de forma coletiva, inseminação subsidiada pelo governo. E os que estão mais tecnificados, nós vamos entrar com uma tecnologia mais de ponta ainda, que chama transferência de embriões, que é o FIV, fertilização in vitro, que a gente ganha uma escala, digamos, para acelerar ainda mais a produtividade no Estado. A atividade leiteira é a segunda mais presente nas propriedades rurais capixabas. Só fica atrás do café. São 17 mil propriedades. O programa vai desenvolver 17 projetos divididos em cinco eixos. Além da parte genética, já estamos com capacitação para os profissionais já programada, profissionais do sistema público, como o Incapere e prefeituras municipais, profissionais do Senar, profissionais das cooperativas, do setor privado, porque a gente tem um padrão de recomendação. Hoje nós temos vários desníveis tecnológicos entre os produtores. Tem produtores que ainda precisam de uma orientação técnica de base, que é alimentação e manejo do rebanho. Tem outros que já têm um cuidado melhor com a alimentação e já têm um padrão um pouco melhor de genética. Tem outros muito já tecnificados. O Espírito Santo conta com cerca de 10 mil produtores de leite e produz aproximadamente 900 mil litros por dia. 32% menos que a média nacional. Com o programa, a expectativa é dobrar esta produção nos próximos 10 anos. O nosso programa de leite é um programa que tem esse objetivo, melhorar a genética, agir no melhoramento genético, melhorar a alimentação, melhorar a adoção de novas tecnologias e a alimentação em especial do animal para que a gente tenha uma produção uniforme durante todo o ano. O programa também visa incentivar a sucessão familiar no campo. Uma das estratégias é a tecnologia. A recuperação tecnológica da pecuária de leite vai ser um grande indutor para a gente ter a sucessão familiar no campo. Os jovens rurais hoje não topam, não estão afim de conviver com atraso tecnológico. O que deixa o jovem mais motivado é a gente avançar em tecnologias, em inseminação artificial, em transferência de embriões, na pecuária 4G, com sistema de gestão, com controle. Isso motiva os jovens. É o que pretende o produtor de Alegre, que está na terceira geração, no ramo do leite. Estamos muito esperançosos com esse plano, porque são vários projetos onde vai melhorar a nossa fixação do homem e estimular mais a produção leiteira. Por exemplo, o que mais me chama a atenção é a sucessão familiar. Eu sou um exemplo disso e com a sucessão familiar, isso é uma garantia de nós termos leites aí e, na verdade, um leite mais barato. O objetivo é estimular a produção para atender a demanda do setor interno e tornar o Estado autossuficiente. Há uma grande capacidade ociosa na indústria láctea capixaba. Antes, aí não há muito tempo, passado recente, nós não podíamos pensar nisso, porque nós não tínhamos capacidade de produzir, de industrializar aquilo que o Estado consome. Hoje não. Hoje nós produzimos muita sobra isso daí. Toda a população sai ganhando. O que nós queremos é ser os melhores produtores de leite, ou seja, com qualidade. Uma das vertentes é a melhoria da qualidade do leite, e esse é um diferencial capixaba. Portanto, nós queremos diferenciar essa produção de leite, ou seja, é uma forma de viabilizar o nosso modo de produção e também ter uma imagem, uma identificação comercial da nossa marca por qualidade direcionada para o nosso mercado interno aqui do Espírito Santo, que é demandador. para o nosso negócio.